O governo do Pará concluiu no último sábado, dia 3, a transferência dos presos que saíram do Centro de Recuperação Regional de Altamira. O ato foi uma resposta à rebelião ocorrida no presídio do município, que fica ao nordeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, 22 detentos foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado. Ao todo, foram transferidos 26 presos. Dado coletado pelo portal de notícias G1, aponta que dos 62 mortos em Altamira, 26 ainda aguardavam julgamento e eram presos provisórios. Somente na segunda-feira passada, morreram 58 pessoas asfixiadas ou decapitadas. Os outros quatro foram estrangulados na última quarta-feira. Reportagem Sara Rodrigues.